questão aqui, tá? Agora, queridos, eu quero falar pra vocês sobre a emenda constitucional número 101 que foi promulgada na noite, ou na tarde de ontem, dia 3 de julho de 2019, tá? Nós tivemos aí emenda constitucional número 101, deixa eu até pegar aqui o texto da emenda, emenda constitucional número 101, promulgada ontem, é a última emenda constitucional promulgada, tá? Ela foi promulgada aí no dia 3 de julho de 2019, esta emenda, uma emenda super importante, vai cair em prova, então se você tá estudando pra concurso público, se liga nessa emenda, essa emenda vai cair em prova, essa emenda muda todo o nível do jogo, esta emenda constitucional é topíssima pra cair na sua prova. Gente, sobre o que trata a emenda constitucional número 101, promulgada no dia 3 de julho de 2019? Ela cria uma nova hipótese de acumulação de cargos públicos, então anota aí, se você não tinha visto isso ainda, anota aí esta questão novíssima, atualizadíssima, pra você deixar o seu material mais foda do que nunca, tá? Ela fez o que? Ela trouxe mais uma hipótese de acumulação de cargos públicos. Daniel, qual é essa nova hipótese de acumulação de cargos públicos? A nova hipótese permite que os militares dos estados, distrito federal e territórios acumulem o seu cargo militar com outro cargo público. É isso que a emenda 101 trouxe, tá? Ela permite que o militar dos estados, DF e territórios acumule o seu cargo com outro cargo público. Gente, esta emenda, ela foi dirigida para os militares estaduais, DF e território. Ou seja, ele está se referindo a quem, gente? PM e bombeiro, policiais militares e corpos de bombeiros militares, que são os militares dos estados, DF e território, tá? Um outro detalhe interessante. Esta emenda não é direcionada aos militares das Forças Armadas. Por quê? Porque os militares das Forças Armadas já haviam previsto no artigo 142 a possibilidade de acumulação de cargo público com outro cargo da área da saúde. Então, o militar das Forças Armadas pode acumular o seu cargo de militares das Forças Armadas da saúde com outro cargo da área da saúde. Agora, é diferente o que aconteceu aqui hoje. Gente, olha só. A emenda constitucional número 101 de 2019, ela possibilitou o militar dos estados, DF e territórios, lembrando que o Brasil não tem território hoje, mas se tiver, seria aplicável, acumular cargo. Qual cargo? Gente, aqui que tá o grande problema dessa emenda que foi promulgada ontem. Se você lê o texto da emenda, ela diz qualquer acumulação do artigo 37, ciso 16. É isso que o texto da emenda diz. Porque o texto da emenda diz assim, A emenda entrou no artigo 42, acrescentou o parágrafo 3º no artigo 42. O artigo 42 é o que trata dos militares dos estados, DF e territórios. E disse, aplica-se aos militares dos estados, DF e territórios, o disposto no artigo 37, ciso 16, com prevalência da atividade militar. Gente, o artigo 37, ciso 16, ele fala o quê? É, professor, técnico ou científico e saúde. Ele traz essas três possibilidades. Então, quais são as possibilidades que estão no artigo 37? Nós temos que deixar isso aqui muito claro. Ó, artigo 37, inciso 16. O artigo 37, inciso 16, ele traz aqui três possibilidades de acumulação de cargos. Ele fala professor com professor, professor com um cargo técnico ou científico e dois cargos da área da saúde. O artigo 42, com a emenda 101, acrescentou aqui, artigo 42, parágrafo 3º. Ela acrescentou o parágrafo 3º, dizendo que o militar do estado, DF e território, que é PM e bombeiro. Então, lembre-se disso aqui, tá? Militar do estado e território é PM e bombeiro. Militar do estado, DF e território, PM e bombeiro. Esse cara pode acumular com todos esses. É o que a emenda diz. Porque a única coisa que a emenda falou foi aplique-se aos militares dos estados, DF e território, disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Então, gente, segundo o novo texto constitucional, o que que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de um policial militar acumular o seu cargo da polícia militar com o cargo de professor, com o cargo da área da saúde e com o cargo da área técnica ou científica. É isso que a emenda disse. Entretanto, se vocês acompanharam a solenidade de promulgação e as razões de ser da emenda, na cabeça dos parlamentares, eles aprovaram uma emenda que permite ao militar acumular o cargo de PM ou bombeiro militar com o cargo de professor da área de saúde. A intenção era essa. E por que que havia essa intenção? Para que os militares dos estados, DF e territórios não precisem fazer bicos para complementarem a sua renda. Essa foi a intenção. Uma emenda, ao meu ver, completamente tosca, mas que permite esta possibilidade. Existe uma crítica já sendo feita a essa emenda pela sua redação, porque a redação permite acumulação com esses três. Agora, se a intenção era só professor e saúde, por que que eles não deixaram claro? Esse é um ponto. Pelo texto da Constituição, militar do estado, DF e território pode acumular com professor, técnico ou científico a área da saúde. Ponto. É isso que pode. É isso que o texto constitucional diz. É isso que vai se aplicar. Entretanto, eu gostaria de registrar o artigo 142, que já era aplicável aos militares, a possibilidade de acumulação de cargo militar da área da saúde com outro cargo público da área da saúde. Então, lá está previsto expressamente isso. Aqui não. Aqui não. Então, por mais que os parlamentares tenham tido a intenção de que esta regra se aplicasse apenas ao cargo de professor e área da saúde, nós vamos ter um problema. Ou esta emenda é emendada, né? Os caras trabalham pra caralho pra fazer a emenda cagada, né? Ou essa emenda vai ser emendada, ou nós vamos ter realmente a situação muito louca de você ter um policial militar acumulando o cargo de policial militar com um cargo técnico específico de um órgão público. Não consigo imaginar como, mas é a possibilidade que está prevista no novo texto da Constituição Federal. De forma que, se você estiver estudando para concurso da área de segurança pública e cair a parte de segurança pública, esse tema cai na tua prova. Se você estiver estudando organização do Estado, no seu concurso cai organização do Estado, esse tema cai na sua prova. Daniel, minha prova é domingo. Cai? Não. Daniel, meu edital se foi publicado. Cai? Em tese, não deveria cair, mas já estude. Por quê? Eles podem cobrar. Porque não tem como cobrar algo que seja contrário ao que está na Constituição. Então, se eles forem cobrar, eles vão cobrar o novo texto da Constituição Federal. Tá? Exatamente. O comentário que eu fiz foi, esse texto foi mal redigido. Talvez eles tivessem que ter especificado, se a intenção era acumular com o cargo que o professor era da saúde, tivesse especificado a linha A e a linha C. Mas eles não fizeram essa especificação de forma que, pelo texto, você conclui que dá para acumular com todos eles. Show de bola? Então, já estou trazendo para vocês aqui esta emenda constitucional novíssima, atualizadíssima, mostrando para você que se você está aqui acompanhando a quinta constitucional, você sempre será atualizado. Coloca na tua agenda, compromisso. Toda quinta-feira eu vou lá assistir aula com o meu professor Daniel Sena. Por quê? Porque essa é a garantia de que você será atualizado de tudo que acontecer em termos do direito constitucional. Você sempre será atualizado.